No vídeo de hoje, vou ensinar um make blando, dourado, iluminado, a cara do verão. Vem comigo! Oi, eu sou o Henrique Mello, maquiador, e hoje eu tô aqui nos estúdios da Beleza na Web pra ensinar uma make dourada, super iluminada. Mas antes de começar, quero te chamar pra seguir Beleza na Web nas redes sociais e ver muito conteúdo. Estou aqui com a Bruna, nossa modelo. A gente vai fazer um glow nessa pele, já a partir da base. Tô pegando aqui dois tons. Sempre que eu vou usar, são dois tons. Um mais claro e um tom, dois tons acima. Então, nas áreas de volume, de ossatura, eu vou fazer uma leve aplicação de contornos nesse tom mais denso. O excesso, desço na linha de pescoço pra gente não ter entonação dicotômica e ficar super tranquilo de fotografar, de ser vista de perto, de ambiente de festa, de luz. Agora, a gente vai com o tom mais claro. Vou dar já nessa volumetria central aqui do rosto, na triangulação do meio. Um pouquinho no meio da testa. Já desço aqui na linha do queixo. Então, já vou dando polimento agora de dentro pra fora, pra iluminar essa região, que é a região que a gente vai trabalhar com mais intensidade, tirando carguinha de produto. Pincel sempre muito ágil, leve e vai e vem e alguns movimentos de girando, tipo a espiral. Agora, com uma certa habilidade pra triangular os corretivos, e a gente ainda continuar usando a nosso favor essa área central do rosto, a gente vai agora usar um líquido. Eu vou aplicar uma camadinha na nascente dos olhos, no canto interno, indo até a lateral. Não peguei mais carga, só tô desbastando aqui as aplicações do próprio pincel em favor dos pontos principais nos traços que a Bruna, de volumetria, que ela me oferece. E agora eu venho com a esponjinha, nessa sequência, nesse formato, juntar tudo na pele e suavizar a aplicação. Essa pele agora a gente vai já buscar o primeiro shine. Eu vou usar esse produtinho aqui específico. Esse brilho de hidratação, na verdade, que seria um shine, então ele vai trazer mais projeção nas mesmas áreas de aplicações, nas mesmas que a gente já seccionou na preparação de bases e corretivos. Então agora esse strombe vem aqui, mais leve, com o pincel mais adequado pra cremosos, com batidinhas. Eu consigo tirar o delimite de aplicação e as bordas do excesso de produto. A gente agora vai vir com mais um cremoso, agora de lábios. Antes de entrar com excesso de pó, eu já vou dar uma leve preparada nessa área de lábios. E esse pra área de olhos. Agora, a gente já vai usar os primeiros pós. Eu vou usar um compacto mais quente pra fazer uma selagem com pincelão brocha. Pra que dê uma leve sensação de contornos, já que primamos pela aplicação de uma base dupla. Então a gente tem aí essa primeira selagem. A segunda, eu vou vir já com o próprio strombe. Então vem aqui nessa área, junção dos três tons de iluminador. Pra gente realçar e potencializar o que a gente tava já trazendo desde o começo da construção da pele. Aqui, entre as sobrancelhas e um pontinho... Acima pro lado da testa e como se eu quisesse descer em direção ao nariz. Eu tenho esses pontos e venho em cima do arco do cupido, dou mais uma leve pincelada. O que eu vou fazer agora, antes de, ainda da selagem final, usar mais um cremoso. Que seria o lápis pra lábios. Então eu prefiro vir com lápis. Pra depois pensar se eu vou construir esse lábio ainda com batom, gloss, ou um ou outro, ou os dois sobrepostos. Agora a gente já vem pra área de olhos. Dando uma leve penteada aqui na sobrancelha que é linda. Eu venho com lápis, eu vou fazer um truquinho, um lápis marrom. É um marrom mais denso. Com o marrom mais claro. Tô misturando os lápis. Então um pouquinho da nascente vai ser... Da pelagem vai ser realçada. Porque ela tem um... Uma leve falha no começo da outra. Então eu vou realçar nesse sentido. Pra gente ter um equilíbrio. E a partir da área mais alta, eu faço um alinhamento de pelagem. Eu vou usar um marrom mais suave, mais puro. Eu vou nessa cor aqui desse estojo, dessa paleta. E eu vou fazer esse movimento de vai e vem. Pra gente construir, pra gente ter um bom efeito iluminado, a gente tem que fazer esse fundo. Porque se você joga só luz sobre a pele, ela reflete volumetria. E às vezes pode deixar uma pálpebra com cara de inchaço. Então a gente faz esse fundo mais mate, de cores nudes, pra poder receber os iluminados nos pontos certos dos volumes dos olhos também. Tô vendo uns tons lindos aqui dessa palette. Então eu vou vir com a Deise ou num pincel língua de gato. Que é um tom cintilante. Depositando em batidinhas. E depois eu arrasto o produto pra que ele deixe a carga mais aveludada na pálpebra. Aqui eu me limito pra não ir fora do esfumado. Que foi feito de fundo. Olha em cima como base. Aqui eu só dou uma batidinha pra confirmar esse canal lacrimal mais iluminado no entorno. Vou pra esse estojo, essa paleta menor. Essa paleta menor tem um tom aqui mais pele. Então aqui nessa área superior eu dou uma depositada e passeio na linha de baixo das sobrancelhas pra ter um tom surton, um recorte. Então a gente vai fazer uma aplicação dupla nesses olhos agora pra fazer um fundo pros cílios. Fazer essa aplicação dupla que é um truque muito bom pra que os olhos fiquem realce mesmo iluminados. Então eu faço uma linha seccionando a parte superior até a metade dos olhos e eu vou esfumando essa base que tá em preto. ela vai invadindo um pouquinho desse iluminador e me dá uma proporção mais bonita de corte de olhos e alongamento. Aqui eu vou esfumando lembram? Tem que ser bem rápido esse movimento pra gente não deixar o produto secar. ele vai no limite também daquele côncavo que a gente trabalhou com a sombrinha marrom nude no começo. Então ele faz só esses dois detalhes. O olho fica vestido pra receber o resto da maquiagem. Agora a hora da máscara black claro vai seguir a nossa construção de cores o preto entrou pra fazer esse fundo o excesso da máscara a gente já aplica na linha de baixo pra realçar aqui fazer o contraponto dos cílios inferiores depois a gente vai fazer um acabamento e a gente agora vai fazer uma texturização pra esse olho ficar bem glam pós aplicação dos cílios. Então vamos lá eu tenho um cílio aqui super bonito mas espaçado eu vou fazer um truque eu sempre tiro o final da pelagem com essa colinha eu consigo uma camada sem excessos e eu vou dar mais uma dica enquanto ele seca na minha mão eu venho com o excesso do produto faço uma base dessa colinha bem rente a raiz dos cílios superiores tô explicando e tô deixando aqui um minutinho pra ela praticamente secar a gente vai trazer mais shine pra esses olhos vai entrar com pigmento quase gliterinado eu vou na plaquinha dar uma pitada do produto ao mesmo tempo usar um pincel mais vaporoso com um fix um até sem brilho pra poder a gente não comprometer o efeito já vou aqui no outro lado com o produto mais úmido só ter cuidado deixa fechado pra ele ir secando aí eu venho com o pincel mais fofinho na tampinha do produto eu pego um excesso e dou uma varredura na pálpebra no formato da própria vou usar um cotonete estou usando um marrom bem puro bem básico olha bem pra cima eu vou fazer só essa região de junção das pálpebras e nascente dos cílios que ficou sem produto sem carga de produto vocês lembram ela junta os cantos externos e as pálpebras superior com inferior com outro pincel queimam esse cantinho aqui externo pós aplicação do shiny pra gente não perder essa proporção que é super bonita dos olhos da bruna aplico assim no canto do preto que foi esfumado que ficou aqui um tempinho e a gente consegue ter essa limpeza e essa profundidade nos olhos vou pra um pó mineralizer fazer um efeito mais blue de limpeza a partir dessa região central aqui eu vou conseguir um acabamento mais bonito voltando aqueles pontos que a gente usou mais iluminação eu venho com aquele pincel de pele dou uma última gota da base que a gente usou no começo a mesma eu sujo o pincel na placa lencinho pra tirar a carga e deixar mais sequinha a base que já tá aqui e vou dar algumas polidas em áreas que vincam a gente vai entrar com blush seco compacto já apliquei aqui um lado vou arrematar o outro e a gente vai ter uma colorizada aqui na maçã do rosto a gente vai entrar com a última bruma vocês quiserem também pode usar uma bruma que tenha brilho mais shiny eu preferi essa aqui normal natural enquanto ela seca a gente vai fazer duas aplicações eu vou puxar só o centro daquele lápis que a gente tinha feito no começo que ele já deu uma boa fixada vou vir agora com o iluminador mais potente e vou fazer algumas aplicações logo aqui que ainda tá com efeito da bruma na parte superior da da maçã e zigomático e no final eu entro nos lábios pra deixar o tom mais dourado e um pouquinho do gloss totalmente transparente pra gente criar uma textura a última abrumada e é isso uma maquiagem linda iluminada strong espero que vocês tenham gostado beijos shine baby shine